Olá, jovens padoãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E hoje nós estamos de volta com Free Fire no Fire Tablet HD da Amazon. Só que dessa vez eu vou gravar a tela para ver se fica uma qualidade melhor, né? Porque da última vez eu gravei a tela com o meu celular e não ficou a melhor qualidade. Então agora nós vamos fazer uma captura de tela no tablet e vamos ver como é que a gente se sai jogando Free Fire. Música 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Aêêêê! Ganhei a partida de Free Fire, hein? Booyah! Mas se mete, hein, com o pato amarelo! E era isso, pessoal! Ganhei uma partida de jogo de tiro! Acreditem se quiser! Tá aqui no vídeo, né? Vocês acabaram de assistir! Espero que tenham gostado do vídeo! Se gostaram, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do vídeo e ajudar na divulgação do canal! É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos! Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre, e eu espero ver vocês nos próximos vídeos! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho